Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo aqui, Night and Dices, aqui no canal do Aki, mas eu espero ter vocês comigo. Galera, esse jogo está extremamente barato lá no Steam, o link está aqui na descrição, se não me engano, está por R$6,00 o jogo. Muito obrigado a Prince Game Studios por ter oferecido aqui e aqui. Vamos dar uma olhada nesse jogo. O jogo me chamou a atenção, primeiro, porque tem, aparentemente, você faz teste de dados a todo momento, né? A segunda, que envolve uma coisa medieval que me chama muito a atenção, é um jogo indie, totalmente indie, dá pra perceber, né, eu acho. Vamos pra jogatina e vamos ver do que se trata o jogo aqui, tá, galera? Primeira vez que eu abro o jogo aqui também. Nova jogatina, o que é isso? Miss, deal damage, deal damage, bloqueio, block to damage e poison. Tenho a mínima ideia do que são essas coisas, mas Dice Legend, né, a leitura dos dados está aqui. Nós temos algumas armas aqui pra escolher, né, cara, tem uma foice aqui, hein? Foice insana aqui, hein? Queria ser um cavaleiro de foice, certo? Assim, faz sentido. Então, primeiro a batalha, vamos ver o que tá rolando aqui. Ah, eu tenho que clicar no dado pra rolar o dado. Rolei esse, perfeito. Rolei esse. E agora eu clico aqui, são dois bloqueios. Ok. Ah, nossa vez de novo. Vamos rolar, então. O inimigo, aparentemente, vai bloquear. A gente não vai fazer nada aqui, consigo rolar de novo? Consegui. E aqui? Bloquear e poison. Não sei exatamente o que o poison faz. Vamos lá. Aparentemente é justamente isso, envenenando o meu inimigo. Ignora a armadura e dá dano depois de um turno. Perfeito. Então, hora de re-rolar. Rolei ataque e poison. Eu meio que gosto, né? Isso aqui foi automático. Eu não sei exatamente por quê. Se eu rolar um X e isso aqui, eu dou drain life. Interessante. Bem forte, né? Eu diria. Beleza. Conseguimos derrubar nosso primeiro inimigo ali, né? Interessante, galera. Bem legal essa parte aqui da combinação, né? Dos diferentes combos que a gente tem. Ok, galera. Agora eu tenho que escolher um combo. Isso aqui da velocidade ganha um re-roll, né? No próximo turno, ok? De combo aqui. Então, combo de vida aqui, que é passiva, na verdade. Que dobra o valor. O efeito do fireplace, do lugar de fogo, né? Ainda não sei exatamente o que isso quer dizer. Provavelmente renovação de vida, alguma coisa assim. Não tenho certeza. Mas o cavaleiro está inapto a curar durante a batalha. Então, isso não é exatamente interessante, né? Resistência poison, né? Que redireciona um poison back. Eu meio que gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui, que dá re-roll. Parece ser interessante. Eu gosto disso aqui. Vamos pegar a resistência por enquanto. Ok? Ele rolou XX, né? Aparentemente, eu acho. Aqui nós temos um ataque. E temos também um poison. Ok? Ataque e poison não faz nem nada exatamente interessante. Mas vamos atacar sim. Os chances de re-rolls aqui. Nosso re-roll agora foi ataque X. Ele é ataque e defesa. Vamos rolar isso aqui, né? E rolar isso aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Poison. Ataque e poison. Em particular, ele já está com poison, né? Ajuda muito. De novo. Ok. Ataque e defesa me parece bom. A gente não toma dano dele. Ele já está envenenado. A gente deu mais um dano com um ataque ali. Isso está maravilhoso. Agora ele veio de ataque e ataque. Vou rolar aqui. Defesa. Perfeito. Cara, defesa e poison não é ruim, né? Defesa X é ruim. Defesa e poison de novo. Irizol iris. É o que deu. Vou levar um de dano ali. Irizol iris. E aqui... Aqui eu acho que a gente consegue acabar com ele, né? Pedeço. Tomei dois... É, eu deveria ter enrolado pelo menos um dos dados ali. Perfeito. Então, hora de rolar o dado da forja. Legal. Não sei exatamente o que o dado da forja faz. Mas isso aqui melhora uma armadura... Não, melhora um ataque, um lado dos ataques. Melhora o lado da defesa. Mais um light side, mais um dark side. Eu não sei exatamente o que é light side, dark side. Muita coisa pra se descobrir aqui dentro desse jogo, galera. Vamos lá. Bum. Melhorar a defesa, será? Pode ser, né, galera? Pode ser. Porque a gente vai re-enrolar. Pode ir qualquer outra coisa. A defesa tá bom. Vamos de novo, vai. Melhorou o light side. Eu tinha a mínima ideia do jogo do light side. A gente melhorou ele. Light side melhorado. É nóis. Agora eu tô enfrentando um Mimic aqui. Da hora, né? Personais de RPG. Pra quem joga aí, tá vendo o Mimic aqui. Eu tenho defesa e nada. Defesa e nada me parece ok. Ele só tem um ataque, então a gente defendeu. Defesa e nada, o que isso aqui faz, cara? Dá dois de dano isso aqui. Uau. Será que eu bloqueio isso aqui? Não tenho exata certeza. Vamos ver. Eu bloqueio só um de dano mesmo por dado de defesa. Aqui ele vai bloquear EX. Bloquear EX parece interessante. A gente vai dar poison e ataque. Tranquilo. Dois de dano de novo, né? Ele já tá com poison, então não adianta eu rolar isso. Eu vou me re-rolar isso aqui. Nada. Re-rolar. Defesa. Perfeito. Vamos defender aqui. Defendi mais um de daninho. Quillie agora ataque e poison. Tá tranquilo que ele vai cair de qualquer jeito. Perfeito. Ok. O negócio tá indo bem. Digging to the dice. E ganha um bônus de reroll. Ok. Isso aqui, talvez. Perfeito. Ganhei mais um reroll chance aqui. Me curei alguma coisa. Nada, na verdade. Você vai dar dois de dano. Interessante. Uh, ganhei um dado a mais. Legal. Perfeito. Dois, duas defesas, né? Duas defesas e um ataque. Eu acho que isso tá ok. Eu tomei dano ainda. Quando eu ataco, eu tomo dano. É isso aqui? Exatamente. Quando eu ataco, eu tomo dano. Exatamente essa situação. Vamos girar isso aqui de novo. De novo. De novo. Ok. Deu certo. Vai. Infelizmente, eu vou ter que ficar tomando um de dano ali. Ela colocou uma armadurinha ali. Tá ok. Ataque e defesa. Não adianta muito. Essa armadura faz o quê? Bloqueia dois de dano. Uau. Então, tem muito que eu posso fazer, né? Bloquear aqui. Coloquei o espinho, aparentemente. Se bem que eu só dei poison, né, galera? Ataque, ataque. E isso aqui poderia ser uma defesa, hein? Tá bom. Perfeito. A gente só tem um de vida. Não sei até que ponto nós vamos chegar aqui. Mas chegamos na fireplace aqui. Eu posso dar um reroll. Isso aqui cura dois. Eu acho que não tem nada muito melhor do que isso, né? Vamos curar dois aí. Tá ok. Tem um checkpoint. Perfeito. Primeiro checkpoint feito. E agora, nós estamos enfrentando uma criatura meio estranha. Exatamente que criatura é essa. Ele vai atacar e fazer nada. Vamos dar rerolls aqui. Perfeito. Isso aqui foi um bom combo. Ataque, ataque. Eu preciso de uma defesinha aqui, pelo menos, né? Defesa, defesa. Deve estar rolando isso aqui, né? Para a defesa. É, whatever. Vai. Eu não tinha que dar um on de ataque em nós? Interessante. Defesa, ataque e defesa. Pronto. Ok. Beleza. Conseguimos derrubar essa sem levar danos, né, galera? Interessante. Trying de novo. Pegar mais algum combo. Tem combo de stun. Combo de stun interessante. Isso aqui, o quê? Remove um efeito negativo. Legal isso aqui. Limpa um lado do dado. Interessante. Vamos fazer stun, né? Stun me parece interessante, galera. Fiz, 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 né? Isso eu consegui, mas... Mas pode ser. Pode ser que acontece. Ele vai defender dois ali. Aqui a gente não está fazendo muito. Posso enrolar isso aqui, enrolar isso aqui. Tem que o ataque também. Dois ataques. Não vai fazer diferença. Poison faz diferença. Beleza. Apliquei poison. Isso aqui me dá um drain life. Isso aqui me dá um drain life e um ataque. Ele vai me dar poison e defender. Eu gosto do fato do drain life. Eu não gosto do fato do poison. Não tem muito que eu posso fazer, né? Deixa assim, vai. Drain life ali. Me agrada. Curei um pouquinho. X, x, x. Stun. Beleza. Só vai. Stun no cara. No nada, com sucesso. Pera, por que ele... Ah, por causa do poison. Ok. Ah, aqui ataque. Seria interessante pegar duas defesas aqui. Ou de repente poison em algum. Poison, acho que eu tenho chance aqui, né? Poison pra me curar mais um pouquinho aqui. Boa. É, me curar um pouquinho. Perdi um pouco. Oh, perdi dois de vida. Oh, ele vai dar dois de poison. Oh, não. Duas armadoras não seriam ruins. Apesar de ter pego x, x, x. Tá bom, eu não tô sob o efeito de poison. Acho que tá bom. Mas ele me aplica o poison do mesmo jeito. É bom entender que ele aplica o poison do mesmo jeito. O que é isso? Eu preciso de comida, né? Eu tenho duas chances de green roll. O que que isso faz? Ganha um de max life. Tá bom. Tem um de max life aí. Ah, mas esse um não vem pra mim. Oh, God. Esse não é bom. Aparentemente eu estou enfrentando um golan. Que vai dar dois de ataque e vai se defender de dois. Uou. Ah, galera. Ruim, né? Ataque ali não tá ruim. Oh, God. Isso aqui tá ruim. Isso aqui tá horrível. Ok. Assim. Nada bom, né? A gente vai tomar um de dano ainda. Vamos ver se é game over aqui, galera. Vamos ver se é game over. Ah, dois de dano de novo. Dá pra parar, por favor? Ok. Vou conseguir defender os dois de dano. Defender três não faz sentido, certo? E o X ali também não faz sentido. Então, visualiza. Sobrevivi, né? Agora ele não vai dar dano. Ele só vai se defender. Isso é bom. Eu tenho o X disso aqui. A gente pode mudar isso aqui pra ataque. De referência. Não vai fazer diferença, né? Ele tá defendendo ali também, então. Poison aí vai causar um dano nele. E a gente deu um Dream Life também, que ajuda. Mas um Dream Life não é ruim. Contudo, eu preciso defender aqui, né, galera? Vamos tentar defender. Não ajuda. Defesa. Eu vou defender um de vida. Eu vou tomar um de dano. Um de Dream Life. A gente vai permanecer com dois. Mas tá bom. O Dream Life. Perfeito. O Dream Life ali. Ele vai atacar de novo. Ih. Vai atacar de novo. Agora eu realmente preciso de outro escudo. Escudo. Ah. Isso aqui me cura. Tá bom. A gente fica vivo. Dream Life de novo. Ok. Beleza. Estamos vivos. E ele morreu. Legal. O poder do Dream Life é bem forte. Em particular. Isso aqui eu tenho alguns upgrades. Aqui vai fazer um upgrade no ataque, né? Um dos lados do ataque. Isso é interessante. Acho que tá ok. Comenta aí. Comenta ataque pra nós. Ok. Agora vem um cara grandão que vai dar um de dano e vai se defender. 4 de vida. Que bicho é esse? Meu Deus. Aqui eu tenho um Dream Life e uma defesa. Isso aqui tá ótimo. Da Poison, da Dream Life. Me defendi. Assim, maravilhoso na real. Isso aqui de novo tá ótimo, né? Ele não vai atacar. Nós vamos fazer Dream Life e tá ótimo. Vamos continuar subindo nossa vida aqui. Perfeito. Agora ele vai atacar. Eu preciso de uma defesa, pelo menos. Uma defesa. Uma defesa. Só uma defesa. Come on, man. Tá bom. A vida que nós perdemos, nós vamos nos curar de novo. E por enquanto... Ixi, tá ok. Hora de dormir. Um Max Life. Gosto da ideia. Pega um Max Life, hein. Talvez o Max Life sempre seja uma boa aqui. Esse cara da Poison, né? Que não é o ideal. Vou pegar a resistência à Poison, que é... Ok? Não tem nada que eu possa fazer a mais aqui, né? É, assim... Esse dado aqui, na verdade, não faz diferença nenhuma. Porque ele vai se defender mesmo. Poison. Poison, na verdade, é uma boa. Duas defesas e um Poison. Isso aqui tá ótimo. Isso aqui vai me dar resistência à Poison e tá ótimo. Perfeito. Legal. De novo. De novo. Tenho... Não, não tenho, não. Agora eu tenho Dream Life. Dream Life. Ele não vai atacar. Ele vai atacar com Poison, na verdade. Tá bom. Vamos tentar atacar aqui. Beleza. Vamos ser ofensivos agora. O dano que ele vai me causar aqui, né? Eu fiz Dream Life. Aqui, de novo, Dream Life e ataque. Pra mim tá ótimo. Dream Life e ataque tá tranquilo. A gente mantém o nosso HP. Na verdade, eu tô até subindo meu HP e derruba o personagem. Beleza. Dark Orb. Dois de dano e ignora a armadura. Interessante. Dois de reroll chance no próximo turno. Legal. A gente precisa de um, dois e aquilo ali. E dá o quê? O inimigo ganha um de Poison no final de cada turno. Interessante. Dark Aura. A gente precisa de três negocinhos, né? E também... Não gosto de nenhum desses combos, pra falar a verdade. Um de Poison no final do turno. Não é exatamente legal, né? Isso aqui vai acontecer mais vezes. Me dá dois bons de reroll. Dark Orb, vai. Dark Orb tá o quê? Eu preciso de três negócios... Dark Energy aqui, né? Três dados Dark Energy. Eu acho que eu nem tenho isso. Ah, isso aqui tá ruim, né? Esse cara vai atacar com dois. Uau. Muita coisa. Vamos girar aqui. Ele vai dar Dream Life. Ele vai atacar com dois. A gente vai defender um. E vai ficar elas por elas. Eu não vou ganhar o Torn. Acho que isso tá ok, né? Tem que matar esse cara mais ou menos assim mesmo. Aqui eu vou atacar. Não é o ideal. Eu precisaria de... De Poison. É... Poison aqui e aqui. Tá ótimo. Eu prefiro não atacar. De defesa. Perfeito. Acho que isso aqui é o combo ótimo pra matar esse bicho, tá? A gente tem que ir dando... Por que que eu não tô conseguindo dar Dream Life? Muito interessante, na verdade. Não faz sentido, na minha opinião. Aqui a gente morre desse jeito. Desse jeito aqui a gente morre. Eu preciso de defesa. Eu preciso de defesa. Eu preciso de defesa. Eu acho que a gente ainda morre aqui. Vamos ver. Eita. Correto. Recuperei. É isso, né, galera? É isso. Legal o jogo, hein? Legal. Eu quero testar as outras armas aqui. Porque muda um pouquinho os dados aqui. Isso pode mudar completamente a forma de você jogar, né? Muito legal, galera. Eu gostei demais. Tô impressionado. Confesso. Tô impressionado com o jogo aqui. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui. Deixa nos comentários pedindo mais episódios. Obrigado demais pra quem me acompanha até aqui. Aquele abraço do ar. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau.